Macauly Culkin nasceu em Nova Iorque, filho de um ex-ator da Broadway e uma telefonista. Durante a infância morou em um pequeno apartamento com os pais e os seis irmãos, todos frequentavam um colégio católico. Começou a atuar aos quatro anos no teatro, logo passando para os filmes através de O Rochedo de Gibraltar, 1988, Quem Vê Cara Não Vê Coração, 1989, entre outras participações. Ficou mundialmente famoso aos dez anos, com o clássico Esqueceram de Mim, 1990, seguido de Meu Primeiro Amor, 1992, e Esqueceram de Mim, 2, Perdido em Nova Iorque, 1992. Aos 14 anos parou de atuar e voltou apenas com 23 anos, em Party Monster, 2003, e Galera do Mal, 2004. Na juventude começou a enfrentar graves problemas de dependência química e acabou deixando a carreira de lado. Durante a década de 2000 realizou apenas nove trabalhos. A partir de 2010 começou a buscar produções mais independentes e voltou para a atuação. Curiosidades Com somente dez anos, ele foi indicado ao Globo de Ouro de Melhor Ator em Comédia ou Musical Por Esqueceram de Mim, 1990. De 2002 a 2010, McCauley esteve em um relacionamento com a atriz Mila Canis. Em 2017, se casou com Brenda Song. Ouro de Melhor Ator em Comédia Obrigado.